Fala meu amigo Rubro Negro, minha amiga Rubro Negra, vamos às notícias do nosso mengão final de semana agitadíssimo no Flamengo, é, vai ter festa no domingo, despedida no sábado e o principal, a chegada do Coringa Gesso amanhã no Rio de Janeiro, vamos falar bastante de mercado da bola, vamos falar também do jogo de ontem, que a vitória não vem né, infelizmente, mas antes meu amigo, peço a sua força se inscrever no canal, botãozinho escrito, inscreva-se aí embaixo, se inscreva no canal, dá aquela força, acione o sininho das notificações pra você não perder nada aqui no canal, e deixa o teu like, porque o teu like é muito importante, vamos falar agora primeiramente desse jogo de ontem, diante do Juventude, o Mengão ficou só no empate em 2x2 contra o Juventude, o Flamengo só somou 1 ponto nos últimos 3 jogos, depois da conquista da Libertadores, o Mengão agora está na 5ª colocação com 62 pontos, é, o Mengão vem aí meio que, é, férias né, já tá em ritmo de férias, jogadores também, o time titular já não tá nem mais viajando para os jogos, a princípio, sábado agora, contra o Hava aí, que vai ser a despedida do Diego Alves e do Diego Ribas, devo aí alguns jogadores do time titular né, o Arrascaeta já está na seleção Uruguai, então não vai participar, mas enfim, o Mengão deixando a desejar só nessa reta final, mas também, os caras tão com crédito né, o que eu não gostei foi na entrevista coletiva do Dorival Júnior, ele falou algumas coisas lá que eu não concordo, se você não viu a entrevista coletiva, vai aí no último vídeo do canal, nós trouxemos a entrevista coletiva, vai lá, dá aquele confere pra você ver o que o Dorival Júnior falou, eu não concordei muito não, deixou um pouquinho a desejar nas palavras dele, falando que sente muito se o torcedor tá incomodado, que o Flamengo não vem vencendo, mas enfim né, vamos ver o que ele vai fazer no ano que vem, lógico, créditos e méritos total para o técnico do Dorival Júnior, que conquistou aí com o nosso Flamengo, a Copa do Brasil e a Libertadores, agora vamos mudar de assunto, vamos falar clima de festa, até porque o Mengão tá preparando uma grande festa no domingo para comemorar o título da Libertadores e o Gabigol né cara, Gabigol ele se amarra em festa, esse é um festeiro danado e ele publicou na tua rede social o seguinte ó, vai parar o Rio de Janeiro ó, em suas redes sociais, Gabigol escreveu o seguinte comentário, boa tarde para quem só tem cabeça para o jogo de sábado e o trio que vai parar o Rio de Janeiro, é, Gabigol já tá na expectativa no jogo de sábado, que vai ser também uma linda festa para a redespedida de Diego Ribas e Diego Alves e também no domingo né, que vai ter trio elétrico, pique carnaval aqui no Rio de Janeiro, vai ser a festa de comemoração do título da Libertadores, agora vamos falar de mercado da bola também, que tá muito movimentado no Flamengo, olha só Flamengo define três posições como prioridade para contratar na janela de 2023 ó, segundo informações trazidas pelo jornalista Veneca Zagrande, o Flamengo está focado na contratação de três reforços por posições, olha só, três reforços em suas posições no caso, goleiro, lateral direito e o volante, o goleiro devido a saída agora do Diego Alves para fazer seu último jogo no sábado diante do Havaí, então Flamengo já monitora aí a situação do goleiro, a princípio o que tá mais avançado é o goleiro Agostinho Rossi do Boca Juniors né, Flamengo também sondou a situação do John dos Santos mas até a princípio a prioridade é o Rossi, outro é a lateral direita, até porque a saída do Rodinei também ainda tá indefinida, até porque não se sabe se vai renovar ou não, mas a princípio como ele tá em termos de contrata também ele vai tá saindo, Flamengo vai tá monitorando a situação de lateral direito no mercado tendo em vista que o Flamengo tem em seu elenco Mateuzinho e Guilhermo Varela Guilhermo Varela tem contato até o meio do ano que vem só né, então vamos ver também se ele vai fazer um bom início de campeonato carioca, vai tá se destacando aí pra ver se o Flamengo contrata em definitivo outra também posição é a de volante né, porque Diego Rivas também vai fazer sua despedida no sábado diante do Havaí e o Flamengo já monitora a situação, tendo em vista que o Gerson tá aí pra ser anunciado a qualquer momento, lógico, o Gerson é um outro nível né, de jogador ali, ele é o Coringa, ele joga em todas as posições mesmo com a chegada de Gerson, possa ser que o Flamengo monitore a situação de volantes ali e a prioridade deles é o Wallace da Udinese, agora a lateral esquerda também seria uma outra posição, porém o Flamengo está determinado em contratar Ayrton Lucas em definitivo, o valor fixado no empréstimo junto ao Spartak de Moscou da Rússia é de 45 milhões mas o Megão negocia uma redução, uma redução da quantia para comprar um jogador de 25 anos, isso porque 45 milhões foi acordado entre o Flamengo e o Spartak, quando o Ayrton Lucas veio pro Flamengo, se ele batesse algumas metas até em números de jogos né, como não bateu essas metas, então o valor não vai ficar por esse, por essa quantia de 45 milhões né Flamengo tá tentando reduzir aí pra 30, 35 no máximo, mas deixa aí nos comentários se o Ayrton Lucas seria um baita reforço né se ele merece continuar, eu acho que ele merece continuar sim, por mais que ontem ele não fez um bom jogo né ninguém fez um bom jogo ali, até o Pablo também errou muita coisa o Hugo né, como sempre também vem errando aí, faz algumas defesas bacanas, mas sempre deixa a desejar no final mas enfim, deixa aí a sua opinião sobre Ayrton Lucas agora olha só, de acordo com o jornalista Gabriel Reis do Paparazzo Rubro Negro Flamengo, Gerson e Olímpico de Marcelo estão com tudo acertado para que o jogador retorne ao clube da Gávea o contato do volante com o Flá seria válido por 5 anos, ou seja, até 2027 inicialmente, Gerson desembarcaria no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, dia 14 foi o que nós trouxemos no último vídeo, no caso de ontem, falando que ele chegaria no dia 14 só que mudou tudo né, ele ia chegar na segunda-feira, às 6h15 da manhã, no aeroporto internacional do Galeão no entanto, de acordo com informações do jornalista Júlio Miguel Neto o jogador irá chegar ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, a partir das 6h da tarde, às 18h né então o Gerson também antecipou a sua chegada no Rio de Janeiro cara, essa daí pra mim é uma baita contratação, lógico, ninguém esperava acontecer até porque tem pouco tempo né, que o Gerson também saiu do Flamengo e isso não quer dizer que ele esteja voltando, porque ele esteja mal lá no Olímpico de Marcelo não, ele estava se destacando bastante, fazendo o gol, dando assistência jogando até um pouco mais avançado, mas é aquilo né, devido a saída também do Sampaoli que foi ele que pediu a contratação do Gerson na época que ele estava no Flamengo ainda ele foi para o Sevilla, até tentou levar o Gerson lá para o Sevilla até porque o técnico que assumiu o Olímpico de Marcelo não tem dado muitas oportunidades para o Gerson entre outros jogadores também lá do Olímpico de Marcelo, que já também manifesta interesse de sair né então é por isso que o Gerson está saindo do Olímpico de Marcelo e está sim voltando para o Mengão outra opção para o ataque é Arthur, atacante do Red Bull Bragantino o Bola VIP apurou com detalhes sobre a situação do jogador aspas para apuração do Bola VIP, a verdade é que ele não quer ficar o Arthur pensa que na primeira oportunidade ele vai embora está um inferno, disse uma fonte ligada ao próprio atacante do Red Bull Bragantino então é uma outra opção boa aí para o Mengão, é um baita jogador também vem se destacando bastante desde a época de Bahia, agora o Bragantino também só que já está num clima lá que não está muito sustentável né, então o jogador também está pensando em respirar novos ares, mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa contratação também do Arthur, se seria uma boa ou não para o Mengão nas redes sociais, os torcedores do Furacão aprovam uma eventual chegada do Marinho tendo em vista que o clube precisa de uma, de um ponto né, de velocidade desde a saída de Nicão para o São Paulo nos comentários, os flamenguistas aproveitaram a situação para dizer que aceitam uma troca entre Marinho e Terence e mais uma compensação financeira no negócio já o clube paranaense gostaria de receber algo em torno de 25 milhões para vender o meio campista é só essa possibilidade aí, até porque o Marinho ele ainda não mostrou todo o seu futebol né que desempenhou no Santos eu acho até difícil ele mostrar no Flamengo até porque é um outro estilo de jogo do Flamengo o Flamengo tem muitos jogadores de qualidade coisa que o Santos não tinha na época do Marinho era poucos, era ele, solteu dali só mas enfim surgiu até essa possibilidade de Marinho ser negociado aí o Flamengo tem mais um ano de contato com o Marinho e botar ele no mercado para negociações ou umas possíveis trocas e torcedores do Atlético Paranaense manifestarem esse interesse no Marinho mas vamos lá seria uma boa dar o Marinho para o Atlético Paranaense pegar o Terence lógico, devolver mais um dinheirinho ali para o Atlético Paranaense eu acho que o Terence é um baita reforço e cairia muito bem ali para ser o substituto ideal do Arrascaeta deixe aí nos comentários o que você também acha sobre isso chegando mais um vídeo chegando no final de mais um vídeo aqui no canal espero que vocês tenham gostado da notícia se não se inscreveu no canal se inscreve no canal dá aquela força aí botãozinho inscrito inscreva-se aí embaixo se inscreva no canal ative o sininho para você não perder nada e deixe seu like é muito importante em qualquer momento eu estou de volta valeu tamo junto evapo e aí e aí